É um espírito de Natal, um espírito também de comunidade, nesse caso a comunidade da grande organização que é a Câmara Municipal de Cascais. Já é também uma tradição, porque o Centro de Cultura e Desporto dos funcionários da Câmara Municipal de Cascais decidiram há uns anos atrás fazermos a festa de Natal desta maneira, partilhando com todos os colegas o talento, alguns talentos desconhecidos. Há uma forma também de nos encontrarmos todos, mas acima de tudo é desejar aqui aos colegas um santo Natal e um feliz 2018. Gostei mais quando a bruxa cantou. Quando eles amarraram a bruxa e aqueles dois com o casaco duplo. A Câmara Municipal de Cascais A Câmara Municipal de Cascais A Câmara Municipal de Cascais Obrigado.